Essas chuvas aí, ó, compactou aí o solo e inibiu o excesso de poeira na cara da gente. É bom por um lado que a poeira desapareceu do mapa, mas a lama botou as caras, agora não porque tá seco aí, ó, mas tem dia que a gente passa aqui, meu amigo, é lama aqui até umas horas. Eu vou entrar bem aqui numa trilha, né, essa estrada que ela vai pra Vila do Jussarateua, Jussarateua do Pereira. Em breve vamos lá registrar um vídeo, mas eu vou entrar numa trilha aqui, que essa trilha é do povo aí, né, que faz essa trilha. Na verdade o fazendeiro cedeu essa estrada, né, cedeu esse espaço aí pra fazer uma rua, né, que pra dar acesso aqui, é um atalho. E dar acesso à Vila do Porto Salve. O fazendeiro cedeu a fazenda, né, ele afastou o arame um pouquinho mais pra lá e deixou o espaço aqui, ó, pra rua, né. Aí no momento ainda tá como uma trilha comum, mas é um espaço bem grande, aí é o que fazendeiro cedeu aí pra fazer uma estrada. Aí é uma estrada que agiliza chegar no Porto Salve bem mais rápido, né. É um lugar todo bosqueado aí, ó, cheio de árvores, de um lado e outro. Mas eu vim aqui atrás de um fruto. É, e aqui tem muito de um lado e outro. Só que tem. Eu vou falar pra vocês qual é o fruto que eu vim atrás. Eu vim atrás do tucum. É, do tucum. Mas aqui o caba não pode parar não, olha aí. Como tá? Muita mutuca. Vocês que nunca viram a mamutuca. Olha aí, é desgramado, ó. Parece uma abelha, né, ó. Parece uma abelha. Mas isso aqui perturba muito o cara. Não é doido, caba. Não fica em paz, não. A vingança. Nunca é prenda. Toma, safada. Eu vim aqui uma vez. Só passei por aqui e vi uns, né. Muito cun. Porém, estava o verde, né. Mas aí eu passei outros dias, vi uns maduros aqui. Olha aí, ó. Mas se eu não conseguir achar aqui, eu vou, eu vou arrumar. Pra vocês que não sabem, isso ali, ó. É o famoso catavento, né. E ele tá ali por um propósito. Ele tá puxando água. Fizeram ali uma instalação nele. De uma bomba, né. De uma bomba. Aí conforme ele vai girando, né. O vento vai girando, ele vai puxando água, né. Pra manter sempre cheio aí, ó. Os coxos aí do galho beber água. Aí toda hora funcionando aí, ó. Sem energia elétrica. Né. Apenas na força do vento. Quanto mais gira, mais água puxa. Você já tinha visto um sistema desse. Sistema aí da roça, meu amigo. Muito bacana. Olha ali, ó. Ali tem um pezinho que chega a tá vermelhinho. Aqueles, ó. Tanto de manga aqui, né. Bem na estrada. Essa manga aqui, ela... É uma manga sem fiapo. Ela não tem fiapo. Fazendo lama de manga. Essa manga aqui não é boa pra gente comer com farinha, não. Uma manga com fiapo. E eu tô aí, bão embaixo de uma pinca ali, ó. Isso caiu mais no meu crânio. Eu fico só me tremendo aqui no chão. Eu é muito difícil comer tucum. Só quando ela sai... Só quando sai pra pescar. Sabe quando a gente sai pra pescar que vem varado de fome, cara. Com muita fome. Aí a gente vem caçando tudo que tem pelo caminho. Aí acha tucum, acha najá. Tudo que a gente vai achando, a gente vai comendo. Porque é uma fome medonha. Aí parece assim, quando a gente vem com fome, fica muito bom. Mas pra comer assim, ele é ruim porque ele suja o dente, né. Deixa o dente da gente muito amarelo. A gente amarelo. Mas é um frutinho bom. É bom. E é vendido aqui no Pará, né. Inclusive, aqui no norte, alguma região. E a árvore, ela é toda cheia de espinho. Olha aí, ó. Isso aqui é a folha dela. A folha do tucumã. E ali a árvore. Olha o tamanho dos espinhos lá. Tá vendo? Não é uma árvore lisa, não. Olha o tamanho aí dos espinhos. Meu dine, quase um palmo. Então, o tucum não é um fruto assim que a gente come com frequência. Depende de cada um tem seus gostos. Tem gente que gosta muito, outros não gostam. Cada um tem seus gostos. Em alguns lugares, já fico surpreso que a gente aqui consome o tucum. Quando está maduro, a gente já... Vem docinho. O ruim que deixava o dente da gente amarelado. Eu como só assim, olha só. Me diz que... O caroço a gente ainda faz um anel ainda dele. Um caroço do tucum. Beleza, doutor? É. Muito bom. É. Aí a gente... Come o tucum assim. Aí tira esse caroço aqui e faz um anel de tucum. E... E aqui tem bastante. Quando ele madurece, ele cai. Vou juntar uns aqui. Porque o caiado está grande. Eu vou juntar uns tucum aqui. Tucumã. Aqui a gente chama de tucumã. Eu não vou levar muito, não. Aqui chamamos de tucumã. Em outras localidades, chamamos de tucum. Eu juntei esses aqui. Eu já vou. Porque a mutuca está... Eu já juntei uns aqui. Então, aqui no norte... Eu estou colando dentro. Aqui no norte a gente consome... Né? Um tucum. No outro lugar não, né? No outro lugar não, né? Tira ele verdinho. E aqui até é vendido, meu povo. É vendido. O povo vende aí. Não é... Eu quero que só compram os de fora, né? Porque... Por aqui tem muito. Todo canto que a gente anda tem. Olha aqui. Eita que essa mutuca está me lascando aqui toda. Olha aqui, olha o tanto. O tucum, quando ele está bom, ele cai. Olha aí, olha. Eu assisto aí alguns canais que pegam o tucum quando ele está verde. Aquele coquinho verde. Aqui a gente pega ele maduro. Assim, olha. Quando ele está bom ali. Começa a cair. E aqui tem bastante. Estou aqui numa trilha. E eu vim atrás disso aqui, meu povo. Eu vou levar uns lá para o rancho. Né? Então, vou levar... Estou levando uns cestos tucum. Peguei o mal de chamar tucum. Tucumã. 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 Aqui no Pará é Tucumã. Para ir para fora é Tucum. Aqui é Tucumã. Porque nós é descendente de índio. Então, a gente tem que botar o man. Brincadeiras à parte. Tudo dá no mesmo. A gente tem que aprender a chamar conforme a cultura da gente. Cada lugar muda o nome. Cada lugar muda o nome. No Pará. Tucumã. Para outra região. Tucum. E para outros lugares aí é outro nome. Não é nem Tucumã e nem Tucum. É a mesma coisa da macaxeira. Para ir para outros lugares. É a macaxeira. É aipim. É mandioca. Mandioca mansa. Mandioca brava. Entendeu? Vai mudando de nome. Aqui não. Aqui é macaxeira. É uma coisa. Mandioca é outra. Não é a mesma coisa. Entendeu? Cada lugar tem essas culturas. E por isso que eu estou mostrando para vocês. Aprender a nossa cultura aí do norte. Aqui o aipim é macaxeira. Viu? Mandioca é uma coisa. Macaxeira é outra. Apesar das plantas parecerem iguais. Elas são diferentes. Uma é venenosa. E pode levar você para a cidade do pé junto. Atualmente, no momento agora, nesse período de janeiro, está ruim para fazer caminhada nas trilhas. Está ruim para andar nas trilhas assim. Lugar fechado. Sabe? Agora em janeiro. Porque está na época da mutuca. A mutuca perturba muito. Parece um chame de abelha em cima de você. Ele ferrando. Entendeu? Então não é bom para andar assim na trilha. No tempo da mutuca. E também a mosquitalhada. Tem muito mosquito, meu povo. Nesse período agora do inverno. Muito mosquito. Muita mosca. Aí você anda aqui e você não aprecia a natureza. Direito. Entendeu? As moscas, tudo isso é de você. Os mosquitos. As mutuca. Mas é muito bom andar assim. É bom quando não sai o período delas. Eu não sei até quando é. Se é até março parece. Aí acaba. Volta tudo ao normal. Aí você anda sossegado no caminho assim. Bacana. Você vem só. Nas manos. Nada lhe perturba. Mas eu tenho de vir, né? Porque é o meu trabalho. Eu tenho de gravar vídeo. Sofrendo ou não. Mas tem de gravar, né? Não vou parar não. Aí eu vinha caminhando até no finalzinho ali. Porto Salvo. Mas não consegui não. Então eu tenho de pedalando aqui nesse grupo. Para você que gosta de entrar no terreno dos outros. Assim sem permissão. Já tem uma praquinha ali. Olha. Tá vendo aí? Entra. Entra lá. Entra, meu filho. Tá vendo aí? Leia. Leia aí. Olha aí a imagem. Olha. Tá vendo aí? Quero ver um corajoso entrar aí, meu amigo. E eu, hein? Tô fora, meu amigo. E esse ainda tá leve. Tem umas praca-zona aqui só de olhar pra... Acaba tremendo a base. Olha que bosque bonito. Bonito. Bonito pra quem tá passando, né? Mas pra quem tem de limpar isso aí, não é bonito não. Tá baixo ali, gravando um vídeo. Da mutuca, né? Cabeça baixa. Peguei um susto médio. O caba passando de bike, cara. Eu tava com a cabeça baixa, assim, né? Vendo a mutuca. O caba passou do meu lado. Eu dei uma respirada muito grande, que eu pensei que era um cachorro, cara. O caba parece do nada, mano. O caba tá de boa quando eu vejo o caba passando do lado da gente, ó. Eu dei uma sugada. Eu dei uma respirada muito forte ali, ó. De boa, não vi. Olhei pra um lado e pro outro, não vi ninguém, sabe? Eu fui matar a mutuca quando eu vejo o caba passou do meu lado demais. Rapaz, eu dei uma respirada, mas não é a visagem não. Era uma pessoa, meu amigo. Mas é porque a mutuca, eu tava tão com vontade de dar uns tabefes na mutuca que eu não vi o caba passando aí. Eu vi aquele vulto, pensava que era um cachorro. Ué, da boca.